Se você não errar, pegou a parte dele, né? Não pode errar não, hein? Já falou duas vezes, já. Agora tem o negócio, ele vai saber. Aí ela tinha uma foto. Não lembra lá. Não morre, se eu for bem. Não, não por favor, não. Não, pera aí, eu já tava aqui. É, eu já tava aqui. Ah, é, eu não sei o que é, mas. Ah, é de banheiros. Errou, errou, errou. Não, não, não. Pera aí, eu não. Não pode não, irmão. Isso aí é o que você tem que ficar barrado, é de um carrozinho, irmão. Não, não. É, eu não sei o que você tem que ficar barrado. Imagina, não. A gente vai pegar um pouco de água, um pouco de água, um pouco de água, um pouco de água, um pouco de água. A gente vai pegar um pouco de água, um pouco de água, um pouco de água. A gente vai pegar um pouco de água, um pouco de água, um pouco de água.